A Xang é uma empresa que atua com produção cultural e com marketing de entretenimento. Então a gente vai ter vários serviços que vão desde a elaboração de projetos para leis de incentivo e editais, a produção de eventos, a estratégia de divulgação, que eu acho que é um grande diferencial, a prestação de contas. A gente recebe também a produção local de artistas de outros estados e faz a consultoria, tanto para artistas na parte de gestão de carreira e para empresas privadas, atua aí desde cursos, treinamentos, palestras e também consultoria em pesquisa de mercado, no nicho que ele deve patrocinar um projeto. Nós atuamos em todas as linguagens, do teatro, música, dança, cinema, literatura, cultura popular, circo. A gente entendeu mais do que nunca na pandemia o quanto a arte manteve a sanidade ou o coração aquecido. A necessidade de rir, de chorar, de ver um filme, de ouvir uma música, de se entreter para seguir. A cultura pode ser uma ferramenta valiosa para uma segmentação do mercado consumidor, porque a gente consegue identificar um público através da música que a pessoa ouve, do filme que ela assiste, do livro que ela lê, da educação cultural que ela teve, se ela tem um entendimento de museu, de arte, do que ela acompanhou e conseguir identificar tipos de público. Se eu quero atingir uma população de uma idade específica, de 15 a 19 anos, eu posso ir através do que ela ouve, de onde ela frequenta, do tipo de roupa que ela usa e conseguir me comunicar através de um evento cultural ou de algo que esteja ali no dia a dia, na rotina dela, do que ela convive e gosta. A gente acredita em construir uma situação, um evento, um encontro, uma palestra que gere experiência, que afete de alguma forma aquela pessoa que está participando, seja ela o público, comunidade, seja ela um colaborador da sua empresa, um funcionário, um parceiro. Um projeto só seja bem executado se tiver uma elaboração muito precisa em tudo que ele vai precisar na produção e ter um acompanhamento que ele chegue na prestação de contas de forma perfeita. E, principalmente, que a estratégia de divulgação alcance o público desejado. Então, eu gosto de pensar num triângulo que é o artista, o patrocinador e o público. Todos têm que atingir suas expectativas. Seja o artista ter um desenvolvimento da sua carreira, né, pular um degrau ali, o patrocinador e o evento ter o seu retorno e atingir a quantidade de público e o público ter a experiência que ele imaginou quando saiu de casa. Seja o artista ter um desenvolvimento da sua carreira, né, pular um desenvolvimento da sua carreira, né, pular um desenvolvimento da sua carreira. E aí